3G de rogando 0 novidades pra mim Todas querem ser minha beat No começo não era assim Isso chapa no Greggs não falou de mim Só um elviso daqui Te atropelo Caturin Já trouxe o óculos hein Bob Antes da final, deve bater antes da final então É um desafiozinho Um round só Vai 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 Põe o óculos Põe o óculos História de óculos O que começa Vai Vai o que o que Vai Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai 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 Tá ligado tio Que agora eu vou ter que explicar Por isso agora é o Bob que eu vou matar Tá ligado tio Que esse é o prefácio Ganhando você uma vez agora a segunda é fácil Que louca Cê bate faria Me chamou de tio três vezes Eu não comi a sua tia Mesmo se eu tivesse comido eu não ia não ser dessa por Porque aqui o papo ia ser fudor Eu não comi a minha tia 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 Mas quem te comeu foi o negão Sai fora Sem brecha Um bagulho você só arrega Na moral Um bagulho você caô Quem te comeu foi o doutor Ei Cala a boca seu brecha O doutor Timit que te comeu foi o doutor colocar em sua cara Aí Ae filho da puta Cala a boca seu cuzão E o doutor que te comeu foi o que foi a hipospiração Pá tirar essas gordura Moleque doido aqui já te desconjura Ooooo Ei Cala sua boca Tá ligado que a rima é minha Quando ele tava de comer no espaço, eu falo que cara é calicinha Cala a boca, eu não te escuto Eita danado, mas que gordinho puto Sacanagem, eu perdi nessa porra É mó viagem Quer chamar papai� Antes de eu só fumar na blunt Antes eu não era um cara interessante Vim de baixo, bitch, agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce, outra hora ela sobe Dígitos, dígitos, dígitos Faço dinheiro pro hobby